Fala aí moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente falar sobre o EFootball 2025 Porque enfim, estamos começando a saga né cara, pra falar sobre a nova versão do EFootball E também do EAFC, que eu já pretendo trazer mais alguns vídeos nos próximos dias Trouxe até alguns pra falar sobre o EAFC 25, só que são sobre aquelas coisas bem iniciais Só que agora sim, no mês de maio e no mês de junho, começam a sair as primeiras informações Sobre ambos os jogos, sobre ambas as novas versões E nesse vídeo aqui vamos falar sobre a versão do EFootball 2025 Se for você que está né, não creio que muitas pessoas estão esperando muito ansiosamente por essa versão como era No PES, já que não promete ser uma versão tão diferente assim, tão renovada Mas terá algumas novidades bem interessantes e eu vou destacar algumas delas nesse vídeo Nesses vídeos que eu trarei daqui pra frente, se você não quer perder nada cara Se inscreve aqui no canal, porque estamos chegando próximo do lançamento não só do EAFC, do EFootball Mas também do UFL Então se você quer ficar por dentro de todos esses jogos de futebol, que não tem animado tanto assim Rapaziada, se inscreve aqui no canal que com certeza você não vai perder absolutamente nada E vamos que vamos rapaziada, deixa o teu like também né cara, que ajuda pra caramba na divulgação do vídeo E vamos aqui antes da gente falar sobre o EFootball, se você está vendo essa gameplay aí de fundo Se você quer jogar esse show que você está vendo de fundo, se trata do Gogos Patch É um patch 100% atualizado em cima do PES 2021 com a versão 2024 E eu estarei disponibilizando aqui na descrição, tá rapaziada Tanto pra você que joga no console e está instalando o Option File do temporada 2024 Com todos os uniformes, todas as ligas E também para você que joga no PC, o patch do Gogos Que também estará aqui na descrição pra vocês estarem jogando o jogo com mais de 15 mil novas faces 800 novos estádios, mais de 20 narradores Então cara, não perde tempo, acessa algum dos links aqui que com certeza você vai se divertir muito E agora falando exclusivamente sobre o EFootball 2025 Como vocês sabem, está se aproximando ainda mais do seu lançamento, tá cara? E é claro, muitas pessoas ano que passa ficam bem esperançosas né cara Por algum retorno do PES ou algum retorno de um jogo que a Konami trabalha nos mesmos moldes do Pro Evolution Soccer Eu já adianto, é claro, algo que parecia óbvio que pra você que esperava isso Pode ir tirando seu cavaleiro da chuva que não será o ano que isso irá acontecer O EFootball 2025 será nos mesmos moldes do EFootball 2024 e também dos seus antecessores Não será agora que a Konami voltará a trabalhar em um jogo anual pago como era o Pro Evolution Soccer Tá rapaziada? Continuará sendo um jogo free to play Um jogo onde a galera baixa, gera cartinhas e nos mesmos moldes, tá rapaziada? Mas é claro, teremos algumas coisas que são bem legais, tá cara? Que eu já tinha destacado pra vocês, que são a chegada de alguns modos Isso já sabemos que chegará no EFootball 2025 Então pelo menos já torna a versão 2025 um tanto quanto especial em relação às anteriores E se a gente for falar sobre as informações iniciais e de fato oficiais, tá rapaziada? É claro, já sabemos muitas coisas, como eu já adiantei pra vocês Será assim, marcará a chegada da Master League logo após, logo nas primeiras seasons do jogo, tá rapaziada? Tem a experiência também pelo crossplay e a galera está muito eufórica Pra saber como a economia vai trabalhar o crossplay e se irá manter essa ligação entre consoles e também os mobiles Que com certeza irá regredir demais o jogo ainda mais do que ele já se encontra Ou se irá abandonar de vez o mobile, que talvez seja a tendência eles fazerem em breve, tá cara? Que isso com certeza vai deixar o jogo bem mais livre pra ter um crescimento ainda maior Tanto gráfico quanto de jogabilidade Mas também receberemos algumas outras novidades oficiais agora em junho, tá rapaziada? Como vocês estão vendo aí nesse print disponibilizado pelo Renan Galvani Ele disse que a partir de junho, estamos em maio A partir de junho já começam a chegar as primeiras informações oficiais Sobre o EFootball 2025, tá cara? As informações que podemos considerar de fato verídicas, né cara? Fora a Master League que nós já estamos colhendo há muito tempo Mas de fato novidades que nós ainda não temos acesso No início de julho foi confirmado também que terá um evento fechado na Ásia Onde alguns influencers já testarão a versão 25 do game Como sempre alguma coisa deve vazar por lá E como vocês sabem, essas coisas que ele se refere são cenas de gameplay A galera jogando e tal, dando suas opiniões É porque a verdadeira ser um evento fechado sempre tem aquela galera, né cara? Que consegue sim uma brecha E consegue vazar alguma coisa e disponibilizar nas redes, tá rapaziada? Então isso é bem legal porque a partir de junho de fato Em maio começam as especulações Mas a partir de junho começam a sair as informações verídicas, tá cara? Aquelas informações que nós sabemos sim, que tem um grande fundamento Então pra você que está ansioso pelo EFootball 2025 Fora tudo que eu já adiantei pra vocês nos vídeos passados, né cara? Em junho começará a sair as primeiras coisas E como vocês sabem, o jogo deve sair em agosto, tá cara? O jogo deve sair em agosto Então junho e julho teremos não só essas informações saindo Mas detalhes sobre quando chegar a modos como Master League e Crossplay Também devemos ter um trailer, tá rapaziada? Um trailer exclusivo do jogo Então isso realmente causa uma certa animação por parte das pessoas Por esse trailer e também, é claro, essa beta fechada, tá cara? Essa beta fechada seria bem legal que não me trabalhasse como funciona também o FIFA, né cara? Como funcionou também aquela versão inicial lá do EFootball lá atrás Onde eles liberam meio que a versão alfa e vão colhendo os comentários da rapaziada Pra poder lançar um jogo completamente melhorado, né cara? Só que é claro, como não vai ser um jogo que terá tantas mudanças A Konami não deu necessidade de lançar a versão demo, né cara? Porque será nos mesmos moldes da versão 24 Mas pelo menos a versão 25 eu tenho um pouco mais de ânimo Já que será sim a versão que marcará a chegada da Master League, né cara? Do Crossplay, possivelmente também do modo edição E algumas outras peculiaridades, né cara? Então vamos aguardar pra ver Já que eu creio que não só no próximo mês, mas já nas próximas semanas Começará a pipocar nas redes as primeiras informações oficiais De Football 2025 Bom rapaziada, o vídeo hoje foi só esse, tá cara? É pra falar pra vocês um pouco sobre o novo jogo da Konami Lembrando, se você quer jogar esse jogo que você está vendo de fundo O grande pés do Smithyoko Patch 2024 Não perde tempo Acesse algum dos links aqui na descrição Se você joga no console, acesse do Option 5 Se você joga no PC Pega o patch do Gox Que com certeza você vai curtir pra caramba, tá cara? Gula por aqui, deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou!